Segundo os moradores do condomínio, em uma semana o prédio foi visitado pelo menos três vezes pelo mesmo criminoso. A última foi flagrada pelas câmeras de segurança aqui do condomínio. Você vai ver aí no vídeo que tudo aconteceu durante a madrugada. O suspeito aparece chegando ao local e ele vai direto no portão. Perceba que ele mexe no portão, parece tentar abrir, não consegue. Logo em seguida ele tenta fazer uma escalada, olha de um lado para o outro e poucos segundos depois ele consegue pular e ele fica pendurado na luminária. Veja que ele faz bastante força, mas em um determinado momento o suspeito acaba levando um tombo, ele cai em cima do jardim. A partir daí a gravação não mostra, mas o suspeito ele não desistiu não, continuou com a ação criminosa até que ele conseguiu levar a luminária aqui do local. Está vendo aí? Bem ali que a luminária estava. Depois de pegar o objeto, o suspeito simplesmente fugiu aqui do local. Aí os moradores percebendo, no outro dia a falta da luminária aqui na entrada do prédio, na entrada do portão social, foram ver as imagens e perceberam ali, viram o flagrante do crime que aconteceu aqui no condomínio. Aí vocês ficaram bastante revoltados, né? É porque eu acho um absurdo, né? Uma luminária de R$ 58,00, você paga R$ 30,00 para colocar a terceira na semana. E assim, o absurdo é que tem quem compra, né? Quem está construindo esses ladrãozinhos. Então, vai só dando força cada dia mais para esses bandidos e a rua já é escura. Então, em uma semana, ele veio três vezes. Agora foi luminária, depois vai ser nossos carros, depois vai entrar nos nossos apartamentos. Exatamente. Bom, a gente vai mostrar de novo ali, porque pelo que a gente percebeu na imagem, você vê aí que ele leva um tombo, parece que ele levou, na verdade, foi um choque, né? Porque ele conseguiu, com uma certa dificuldade, ficar pendurado ali, mas parece que ele levou um choque, porque, na verdade, ele arrancou a luminária. Não chegou nem a cortar os fios, não. Ele pendurou e arrancou mesmo. Como a gente já contou, a terceira vez que ele visita aqui o local, um dia antes, ele tirou aquela luminária lá, do canto. Então, lá também, da mesma forma, só ficaram os fios. É um prejuízo que só vai aumentando o custo do prejuízo aqui para os moradores, para a administração do condomínio. Agora, o medo desses moradores aqui é porque, pelo que a gente percebeu no vídeo, o criminoso tentou abrir o portão. A gente viu que ele ficou um tempo ali tentando abrir o portão. na tentativa de invadir a garagem, né? É, e quando ele entrar aqui, ele vai primeiro mexer nos carros. Isso é certeza, porque já fez uma vez. Isso já aconteceu. Já aconteceu uma vez. Então, depois, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nos prédios e vai atacar os moradores. Isso não tem que esperar acontecer para a gente tomar atitude. É isso mesmo. E os moradores instalaram essas luminárias aqui no local, principalmente porque, durante a noite, a rua aqui fica bastante escura. Principalmente naquele trecho ali, onde tem várias árvores, né? Isso aqui, à noite, segundo a síndica aqui do condomínio, isso vira um breu. E está servindo também de esconderijo para criminosos. E os moradores acreditam que essa pessoa está saindo aí, vem para cá, durante a noite fica aí esperando tudo se normalizar, os moradores irem dormir, para ir praticando esses crimes aqui. E esses furtos não estão acontecendo só nesse condomínio, não, né? Já teve notícias de outras regiões também? De outros condomínios que está acontecendo isso. E todo mundo fica calando, medo de dar a cara. Dar a cara o quê? Tem que falar, tem que criar coragem, mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque estão criando grandes imaginais, quando a gente dá a oportunidade para eles começarem dessa forma, roubando uma luminária. E vocês gostariam também que a polícia fizesse mais patrulhamento, uma atenção para vocês aqui, né? Precisa muito. Essa rua precisa de atenção, até mesmo porque o poste ali, às vezes, oscila a iluminação. Então, que eles passassem mais vezes. Vários postos estão acontecendo isso hoje na cidade, eu observo muito. Então, tem que ter mais uma atenção com as pessoas para evitar coisas piores. E é isso. Prejuízo aí de mais de R$ 150,00, né? Porque vai ter que contratar um profissional para mexer. Parece que deu um problema também no sistema das câmeras, por causa do curto que fechou quando o suspeito mexeu aí nas luminárias. Então, uma série de prejuízos que vem acarretando aqui a administração do condomínio. Essas imagens já foram passadas para a polícia e as vítimas aguardam aí uma providência. Quem sabe esse criminoso seja identificado.